Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria, o nosso encontro no meio do dia para falar de consultoria, onde eu trago temas específicos para vocês, para a gente poder discutir, trocar figurinhas, para a gente conversar, para a gente interagir e, claro, aprender, né, crescer e aplicar na nossa carreira como consultora. Olá, Giovana, José Gomes, Juliana, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso meio-dia. Vanessa, Josinei, Mili, Aline, muito joia com vocês. Gente, espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, produtiva, que possa estar surgindo oportunidades de consultoria para vocês. Nessa semana, nesses dias, nós estamos falando sobre a parte de fechamento de contrato, as etapas que antecedem o fechamento de contrato e o fechamento de contrato em si, né? A importância de a gente entender que existe um processo que a gente pode aplicar, como tudo na vida, para chegar nesse momento do fechamento de contrato e todas essas nossas aulas dessa semana, todos esses encontros ao meio-dia dessa semana, tem um único objetivo, te preparar para o nosso encontro de segunda-feira. Segunda-feira agora, às 20 horas, nós teremos uma aula ao vivo, gratuita, uma aula completa que eu quero trazer para vocês o que vem depois do fechamento de contrato, né? Às vezes a nossa preocupação é tão grande com fechar contrato que a gente esquece de pensar no que fazer depois que fechar, né? Então, eu fechei o meu primeiro contrato de consultoria agora, o que eu faço? Fechei o meu primeiro cliente, o que eu faço agora, né? Então, é importante a gente entender que também tem processo após o fechamento de contrato, também tem processo após a gente iniciar essa consultoria com o cliente. Eu quero trazer algumas estratégias, alguns detalhes para vocês sobre esse dia-a-dia, sobre essa prática da consultoria, que se você está começando agora, se você é um consultor iniciante, é o momento que você vai passar e para você ter segurança, para você se sentir pronto para esse momento, é importante dar algumas orientações, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre o fechamento de contrato em si. Nos últimos dias eu falei sobre divulgação, parceria, sobre relacionamento com o cliente, sobre a questão da proposta, tá tudo salvo aqui no meu Instagram. Depois você pode assistir essas aulas também, tá? E aí vem a questão do fechamento de contrato. Você apresentou a proposta, você negociou com o seu cliente, como eu expliquei ontem, e aí agora então de você elaborar esse contrato para você assinar o seu cliente assinar, tá? E aí o contrato é o que, gente? É esse acordo, esse acordo que você firma entre você e o seu cliente. Então a proposta é uma sugestão do processo que vocês vão negociar, vão conversar, vão discutir, para chegar nesse acordo. E o acordo então é o contrato. No contrato vai estar definido então os serviços, as responsabilidades tanto suas quanto do seu cliente, da equipe, o prazo do processo, valor, a forma de pagamento, o cronograma, né? Então tudo que foi combinado na proposta, tudo que foi discutido no momento de proposta, você então vai descrever lá no seu contrato, para que fique tudo certinho. Tudo que foi combinado está aqui registrado, nós vamos assinar firmando esse contrato e a gente vai começar então esse processo de consultoria juntos, tá? Inclusive, gente, se você tem dúvidas sobre contrato, comenta aqui, tá? Que eu quero responder você, te ajudar em relação a essa etapa que é um pouquinho mais burocrática, né? Nesse processo de consultoria, que é esse fechamento. Então quando a gente tá nesse processo de fechamento, a gente tem que prestar atenção nesses pontos. A proposta vem antes, a gente conversa, a gente discute a proposta, o contrato vem depois, ele tem que ser elaborado de acordo com o que foi combinado em proposta, não posso colocar coisas no contrato que não foram conversadas, que não foram combinadas, que não foram discutidas. E dentro desse passo a passo, né? Eu tenho que ir lá levar pro meu cliente esse contrato pra ele assinar, eu assino. E aí a gente tem então esse documento, fica uma via comigo, uma via com ele. E a gente tem esse documento que firma esse nosso compromisso desse processo de consultoria, né? E aí a gente vai seguir tudo conforme está no contrato. Então, nós vamos cumprir com prazos, nós vamos cumprir com a questão de pagamentos, no caso ele, né? Com a data, a forma de pagamento que foi combinada, o valor. E com também todos os serviços que estão em contrato que nós vamos começar a realizar dentro ali do estabelecimento do cliente, que é o que a gente vai falar na segunda-feira, tá? Às 20 horas. Então, a gente vai seguir o contrato, o acordo do contrato dentro do nosso processo de consultoria. A gente não pode fugir do contrato, nem a gente, nem o nosso cliente. Então, se ele combinou comigo um processo de implantação de boas práticas e ele quer que eu faça ficha técnicas e esse serviço não está nesse contrato, a gente tem que fechar um segundo contrato com esse serviço de ficha técnicas, tá? Mesma coisa eu não entregar um serviço que ele contratou. Ele contratou manual e eu não vou fazer o manual pra ele. Isso não pode acontecer, né? Então, o que acontece muito é essa primeira questão que eu falei. Você não está no contrato e o cliente fica querendo que você faça. Então, muito cuidado com isso. Siga o contrato e se ele sugerir outros serviços, quiser que você traga outras soluções, vocês precisam fechar um segundo contrato com esse novo serviço, essa nova solução que esse cliente deseja, né? De repente lá, na primeira conversa, ele focou muito na questão das boas práticas, não pensou no cardápio dele, não era um problema pra ele. No meio do seu processo de consultoria, ele quer que você faça ficha técnica pra ele, quer que você foque no cardápio e aí vocês precisam conversar sobre isso pra fazer um segundo contrato com esse novo serviço, tá? Então, não é porque você está no processo de consultoria fechado com o cliente que você vai fazer todos os serviços que ele quer que você faça no meio do caminho. Você vai fazer os serviços que ele contratou, tá? Que está no contrato, pelo qual ele está te pagando, segundo o cronograma que vocês definiram, certo? Então, muito cuidado com isso porque pode acontecer e você acaba se perdendo, você fica sem jeito de falar pro cliente que não está no contrato, aí você acaba trabalhando de graça. Então, muito cuidado com essas questões, tá? Deixar claro com ele, pra ele, desde lá do começo, que se por um acaso ele quiser algum outro serviço seu, vocês podem sim fazer, vai ser um prazer pra você atender ele de acordo com as necessidades do estabelecimento dele, mas vocês precisam fechar um novo contrato de um novo serviço sempre que surgir, tá? Pra que ele já esteja avisado, porque aí se surgir ele falar, ó, preciso fechar um outro contrato com você sobre isso. Então, ele já está ciente, ele já está sabendo, ele já sabe que é assim que funciona, né? E aí não vai ter nenhum segredo, não vai ter nenhuma surpresa, nenhum incômodo, porque tudo já foi conversado antes, tá? Então, é importante a gente entender isso, porque são situações que surgem, se você está começando, pode ser que você não tenha pensado nessa possibilidade. A gente que já atua, que já sabe como as coisas funcionam, a gente sabe que surge no meio do caminho, né? Então, eu estou aqui pra te alertar, pra te direcionar, pra que você faça todas as etapas certinho, com segurança, com tranquilidade, sabendo o que pode acontecer, sabendo como esse mercado funciona, sabendo as situações, né, que surgem no nosso caminho. E eu estou aqui pra te ajudar nesse sentido, pra que você possa fazer tudo corretamente, de uma forma que vai ser correta com você, correta com o seu cliente, porque é uma etapa mais burocrática, uma etapa de contrato, e aí você poder começar o seu processo aí de consultoria, com bastante segurança, preparado pra lidar com o passo a passo que vem na sequência, né? que é realizar a sua consultoria de fato no estabelecimento do seu cliente.